Hummm, que delícia! Vamos pro vídeo? Oi pessoal, tudo bem? Acabei de sair de um banho muito bom porque aqui em Goiânia tá muito quente, tá 37 graus e também eu tô com uma fome muito grande. Aí eu decidi fazer um lanche que é muito delicioso, já fiz um monte de vezes aqui em casa e já é 15 horas da tarde e uns quebrados. Então vamos lá? Aqui tem um pote desse aqui de 250 gramas de maionese. Agora o que ó, aqui tem duas colheres de creme de leite e também é a gosto, tá pessoal? Porque pode colocar duas colheres ou mais ou não precisa nem pôr se quiser só a maionese. Agora eu vou colocar duas colheres. Pronto. Agora eu vou colocar aqui ó, pessoal aqui tem, você pode usar ou sardinha ou atum, tá? Eu vou usar aqui agora uma latinha de atum porque da última vez foi sardinha. Essa receita é prática e é uma delícia. Agora eu vou dar uma misturada. O nome desse daqui é patê, é patê, né? E como eu disse, você pode usar qualquer, você pode usar ou sardinha ou atum. Mas aí como da última vez foi sardinha, agora a gente quis atum. Pronto. Agora eu vou colocar ó. Tem esses temperos aqui. Que é páprica defumada, chimichurri e pimenta do reino. E essa pimenta do reino aqui, pessoal, é lá do vídeo que eu mostrei, do pé de pimenta, lá da chácara da minha tia. Agora eu coloco. Ah, pessoal, esse aqui também é a gosto, tá? Você pode colocar qualquer tempero. E também, se você só quiser a maionese com um pouquinho de sal, também pode. E dependendo da maionese, porque tem umas que é mais salgada e tem umas que não é tanto. Se ela for bastante salgada, não precisa pôr sal, tá? É só pôr os temperos que você gosta. Olha aqui o jeito que já tá, pessoal. Agora eu vou colocar esse daqui, que é cheiro verde. Tem cebolinha e... Esqueci o nome. Esqueci o nome, pessoal. Eu acho que é coentro. É, coentro. Agora eu vou colocar aqui. Isso aqui também é opcional, tá, pessoal? Se vocês não quiserem... Pronto. Agora é só misturar. Isso aqui ficou uma delícia. É muito prático. Pessoal, aproveite. Deixe seu like, que me ajuda muito. Se inscreva-se. E ative o sininho das notificações. E também compartilhe pra me ajudar, tá bom? E se os comentários estiverem ativados, comente alguma coisa pra mim, que eu vou gostar muito, tá? Porque tem uns vídeos no meu canal que não dá pra comentar e uns que sim. Pessoal, pessoal, agora eu vou colocar essas coisas aqui ali. Agora eu vou montar. Vou pegar as torradas. Aqui, pessoal, pode servir com ou torrada, ou bolacha, até pão francês. Pode ser qualquer coisa, tá bom? Agora eu vou pegar aqui um pratinho. Olha aqui. Que gostoso. Isso aqui é uma delícia e é bem rápido de fazer. Agora eu vou passar numa bolachinha. Pronto. Agora eu vou pegar um suco. Que fica uma delícia com a torrada com esse pâté. Agora eu vou tampar aqui. Pronto. 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 Agora, pessoal, eu vou comer, né? E depois, quanto acabar o vídeo, né? Eu vou fazer o da minha mãe e vou dar pra ela. Agora eu vou experimentar Uma delícia, pessoal Muito bom Eu recomendo muito Se chegar alguma visita E não tiver nada É só fazer isso aqui Que é muito prático, fácil E não demora muito tempo É uma delícia Então fique com Deus, um beijo E tchau, até o próximo vídeo